Oi gente que é a vissão muito feliz a mais um vídeo bom é o seguinte Eu vim aqui pra avisar uma coisa muito legal pra vocês Muito legal mesmo Eu e o Smug que é um rapper que faz várias Raps de superações De coisas bem legais Ele faz raps em homenagem aos youtubers E a gente decidiu fazer um Fazer um rap junto Uma música junta que ficou muito legal Sim, só que ficou tão legal que a gente falou assim Mano, os inscritos vão ter que Pra essa música, vocês não tem noção galera A meta pra esse vídeo é 500 likes Eu quero que vocês coloquem uns 500 likes Por favor, ajudem a divulgar esse vídeo que vai ser muito importante O rap vai sair no sábado Dia 2 de abril De maio, 2 de maio Às 16h30, beleza? Às 16h30, então mano, o canal do Smug Vai estar na descrição, vocês não tem noção galera Esse rap ficou muito da hora Ele fez um rap junto comigo Achei que ficou muito zika, eu e ele a gente em parceria Achei que ficou muito legal Então vamos subir uma tag no twitter Hashtag Smug Smug, ó, Smug, agora virou o que? Lanche do McDonald's Hashtag SmugFitBB Vai estar aparecendo aqui na tela, assim ó Vai estar aparecendo aqui na tela SmugFitBB Então mano, vamos subir essa tag no twitter Não subir lá dos meus trend topics não Mas vamos bombar essa tag no twitter Pra poder divulgar, beleza? Então é isso aí Mano, por favor, divulga mesmo galera Divulga mesmo porque a gente está esperando muito desse rap Que foi um agulho que foi bem produzido Foi muito da hora mesmo Então eu espero que vocês gostem, beleza? Vai estar tudo na descrição, o Smug, o meu twitter O twitter do Smug Vai estar tudo na descrição, beleza? Então é isso aí Um beijão pra vocês e Sábado Às 16h30 Falou!